Quantas vezes está usando? Eu não sei, eu botei aqui uma saia, uma manchera perigótica, gótica. Sempre usa roupa escura É o anjo ou demônio Calça, nova, corta e fura Sempre pinta os cabelos Ela é uma mulher fenomenal E ela é ambiental Ela faz tudo o que ela quer Ninguém para essa mulher Ela não se rir Ela busca respostas Ela se sente diferente Ela olha as estrelas Ela é uma mulher fenomenal E ama ambiental Ela faz tudo o que ela quer Ninguém entende a vingada dessa mulher Que é uma mulher celestial Mas ama um cara infernão Ela faz tudo o que ele quer Alguém avisa a vingada dessa mulher E aí Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri